Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta com mais informações aqui pra vocês. Se liga aí o que acontece no Brasil e na política, a gente tá de olho. Quero mandar um alô pra todo mundo que tá ligadinho aí nos nossos vídeos. Temos a galera que tá comentando, compartilhando, muito obrigado. Eu esqueci o nome do rapaz, rapaz, não sei se é Simão Sales, do Rio Grande do Sul. Rapaz, eu fugi o nome dele agora, eu olhei o nome do cidadão agora. Um abraço pra ele, ele mandou aí alguns comentários pra gente aí. E eu tô mandando um alô de volta, depois eu vou confirmar se é esse o nome dele. Mas vamos lá gente, se inscreve no canal, compartilha daquela força bacana. Vamos falar aqui gente, de Bolsonaro. Uma reunião que Bolsonaro vai ter aí com o presidente do Paraguai. Um bom negócio, vai ser bacana. Vamos aqui a matéria, é o que interessa. Presidente do Paraguai virá o Brasil em março para se reunir com Bolsonaro. Olha, um negócio muito bom, né? O governo se preocupando com isso aí. Bom, vamos lá. Cadê? O presidente do Paraguai, Mário Abdu Benítez, virá ao Brasil no próximo dia 12 de março para a primeira reunião oficial com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro foi confirmado nesta terça-feira pelo chanceler do Paraguai, Luiz Alberto Castellani, que se reuniu com o Abdu Benítez mais cedo no Palácio Presidencial. Segundo ele, os dois discutirão todos os temas importantes pendentes nas relações bilaterais, entre eles a segurança na tríplice fronteira com a Argentina. O objetivo do Paraguai na reunião, segundo Castellani, é promover a cooperação com o Brasil. No caso da tríplice fronteira, o governo do país vizinho quer discutir com Bolsonaro o envolvimento dos Estados Unidos na segurança da região. Castellani afirmou também que a questão energética será tema da reunião. Uma das pautas é a renegociação para 2023 do Tratado de Itaipu, que estabelece as condições de exploração da usina hidrelétrica, compartilhada pelos dois países. O Paraguai terá que negociar o anexo sendo tratado e decidir o que fazer com 50% da energia gerada por Itaipu. Até então, os excedentes são vendidos ao Brasil por preços de custo. Além disso, Abdudenitz discutirá com Bolsonaro um acordo firmado com Michel Temer em dezembro do ano passado para construir duas pontes internacionais entre os dois países, ambas financiadas por Itaipu. As obras ligarão o presidente Franco à Foz do Iguaçu, no Paraná, e Carmelo Peralto a Porto Martinho, no Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver... Bom, está aqui, gente. Essa é mais uma reunião que o presidente Bolsonaro terá com um líder de um outro país. Vocês veem que a coisa está andando, né? Bolsonaro já se reuniu com o presidente da Argentina, já se reuniu também com o premier de Israel. Outros estão aí... Tem o Donald Trump, que parece que vai vir para o Brasil aqui, ou é o Bolsonaro que vai para os Estados Unidos. Uma coisa assim também, né? Teve aí a delegação que foi na China, né? Enfim. As coisas estão andando. O Brasil precisa ir para frente. Então, vamos torcer que as nossas relações de comércio com os países vizinhos e com outros países que estão em outros continentes possam cada vez mais ser expandidas. Vamos sair de dentro, gente, dessa redoma chamada Mercosul, né? Que o Brasil foi colocada e acabou virando um atraso. Chega disso. Vamos expandir o céu e o limite. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você. A gente volta a qualquer momento. O Brasil Notícias trazendo a informação até você.